Somos um casal que fez o curso de Adrinha Profissões aqui, curso de pilhadeira Mas detalhes, eles já foram encaminhados para uma vaga de emprego para uma outra vaga Mas os dois já foram contratados Então eu vou perguntar aqui, como é que foi a situação? Adrinha é uma empresa, uma agência de emprego e profissionais Muito boa a qualificação, bem mais atendimento E o que ela promete, ela cumpre Nós nem terminamos o curso e já estamos contratados Que bom E você Bruno, fala o que? Que é uma agência que devido a gente pagar pouco pelo cadraço A gente sai bem, bem equilibrado na Adrinha Seja bem-vindo na Adrinha Recomenda E tamo junto É isso aí